Olá pessoal então bem vindos a mais um vídeo de pesca, hoje estou novamente no Marte, vou mudar a fazer um pouco de LPR, o Marte vai estar na ordem de 0,9 ou seja não é muito picado é apenas isto que vocês estão a ver, é claro que aqui parece sempre um pouco mais para que as câmaras tenham estado a ver, era, salada já é, já almoço, e então vou também tentar buscar com gigues, talvez ali numa parte mais funda, para já vou tentar bater toda esta zona daqui de posteira à procura de um rebaldo, vamos ver como é corre, vamos isso Aí está, GoPro Start Recording! O primeiro peixe que não resistiu à sandil não é? E aí, o primeiro está capturado, já não é grave, o dinho ainda agora está a começar, vamos ver se continua assim. Este gajo queria-me dar um caraúlo! Morde-lhes, morde aí o pessoal, morde o pessoal todo, morde o pessoal todo vai! Quer dizer, a mim querias morder e eles não é? Água! Agora aqui temos mais uns colegas pescadores espanhóis, muito divertidos, tudo cá está a vacantar e tudo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Mais um, mais um rebalhinho, bem, foi um ataque daqueles mesmo decididos e me arrancando a cana das mãos que eu estou quase a dormir, eu ventei-me super cedo e então cá está o peixe. São todos deste tamanho, já viram, basicamente deve ter o tamanho mínimo para solver, bem, mais um, vamos ver se isto continua assim, para já, dois peixitos, um direito a começar, mas isto não é como começa, como acaba não, mas para já não posso estar a queixado. Estou a pescar super fino, não só estou a pescar com esta caninha que tem uma ação de apenas 5.20, como estou a pescar com 0.13 e um terminal 0.20. Porquê? Porque aqui regarejar a água é muito clara e até pode parecer fácil quem está a ver os vídeos que isto daqui é que é peixe atrás de peixe, atrás de peixe, mas esta zona é muito, muito batida e se eu não baixar o diâmetro da linha, se eu não pescar mais finesse, eu acredito que não tenha os resultados que tem estado a ter. a praia é que agora vai nos otirar. Aplausos. Aplausos. Onde de repente. Aplausos. 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 Vamos lá. Ah, fugiu, não, não fugiu. Isto parece um rodeão, mas talvez não. Uou, agulha, será? O que é que fez? É bom. É um rodeão. Deve ser um rodeão grande. Não, não é um rodeão. Eu vi prata, por isso deve ser um rodeão. Um rodeão. Não vou rodeá-lo. Não vou rodeá-lo. É isto só. Estão a ver? Isto. E cá dentro, não são de outro. Vou até ali, tirar uma fotozinha a ele e depois a liberdade. Espero que não se importem de eu invadir o jardim privado deles, mas eu tenho que tirar uma fotozinha ao meu peixe, não? Ok, 0,6 metros e 0,5. Está ótimo. Vamos a isso. Não é grande, atenção. É isto que é. Bom. Vamos então fazer a devolução. Vamos lá. E vai ele. E vai ele. Bom, e neste momento temos o terceiro peixinho capturado. Este último já não era um peixinho, já era um peixe. Agora só falta apanhar um peixão. Mas está a correr bem. O dia ainda agora começou. São neste momento 8 horas e 17 minutos. São 9 e 17 minutos no Natal é nova, mas como estamos em Espanha, há uma hora a mais. São 8 e 17 minutos, por isso terei a pescar talvez aqui uma hora e meia, mais ou menos. Para já. So far so good. Vamos a isso. E está. Mal caiu na água. Talvez badeiros. Talvez alga. Não. Não. Olha. Conseguem ver? Mais uma espécie, hein? Vamos tirar uma foto. E vamos libertá-lo. Olha estas cores. Espetacular. O que não é espetacular é os dentes dele a cravar-me todo na mão. Ah, nada espetacular. Já está. E... E vai ele. Mais um. Está de peixitos. Nada mal. Bem, todas as ilhas estelas, era por reira uma vez por outra o inaugurou a acertar. Ou seja, hoje ia dar quase sem vento, a ondulação quase meio existente e aqui nem parece muito, mas ali no meio a ondulação está acima de 1,5m. O que vale é que eu não enjoo, senão... Vamos olhar a primeira, para não apanhar com as ondas de pústico lá em trás. Saí daqui... Estão a ver aquele monte lá mesmo a fundo? É ali que está no meu carrinho. Está quase, quase que está lá, pô. Bem pessoal, e para mim chega. Ainda é cedo, são para umas 10 da manhã e não estou a aproveitar nada, mas... O vento está enorme, as ondas estão enormes. Para chatear agora vem um catamarã gigantesco, só põe-me para chatear. Isso, 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 vai à vontade. Por isso, bem, vou-me mais atrás e está aqui, para ver se o gás não está. E se não apanho com as ondas mesmo em frente, eu também podia-se afastar um bocadinho mais, meu, está só sem marreta. Bom, e foi o que foi, espero que tenham gostado mais este vídeo, estou cheio de frio, vou para a margem, vou meter coisas dentro do carro e até ao próximo, fiquem bem! Vamos lá, vamos lá.